Nesse jogo, ele é um jogo shibi, né? É uma versão japonesa do jogo, e tem algumas paradas, algumas referências de jogos de terror e algumas partes memes, mas o jogo em si, da minha opinião, não é um jogo ruim. É, tivemos uma pequenina mudança aí, né? Na esqueda que eu tenho, né? Ia ser feito pelo Best Tickers, mas vai ser uma race aí, pelo jeito, hein? Uma coisa interessante que eles fizeram é o Stormcrow, no caso, que tem o World Record, e o Brass Tickles. Eles mudaram o nickname da pessoa do outro jogador, porque é um nickname inapropriado pro evento, né? Que o evento é family friendly. É, exatamente. Mas quem quiser saber, é só ir lá, derrubar o nome dele, original, lá. Exatamente. Bom, gelo aí, Thiago. Um abraço. Então, como eu disse antes, galera, esse jogo, ele é um jogo shibi, japonês. Ele não tem muito a ver, assim, com os Splatterhouse originais, mas é um jogo de plataforma, é muito legal a hitbox dele, os efeitos do jogo são muito interessantes. A primeira fase, no caso, é o cemitério. Eles vão fazer uma sequência aí de pulos e matar alguns inimigos aqui, tipo, muito tranquilo, é a primeira fase. Tem essa sequência de cruzes aí, tentando matar eles, no caso, e, como eu disse, é um jogo que é tipo uma paródia de algumas partes de terror que a gente tem dos anos 80, anos 90. Eles vão ser muito sincronizados no início do jogo, depende um pouco da RNG do jogo. O jogo tem um N de pain, bem pouca mesmo. E agora os dois, eles entraram na parte aí do Drácula, do Drácula dançando, que é uma referência ao Thriller do Michael Jackson. Who's better? Eles têm uma sequência certa pra fazer, pra poder derrotar ele. Esses zumbis o mais rápido possível. Esse jogo tem muito disso, você quase não tem muitos inimigos, você tem mais plataforma e boss. E geralmente é isso, tem dois, três posses por faça. Você não pode fazer nada sobre isso. Eu acho que você pode até pôr os zumbis e deixar eles, tipo, de pôr do screen. Então, não importa se você matou eles de tudo. Eu não acho que não. Uau, maravilhoso. Um grande jogo que eles tiveram acontecendo. Então, enquanto fazemos nosso caminho aqui, vamos entrar em uma das nossas primeiras áreas. É, Manjutsu, no caso, esse jogo, essa versão, ela é exclusiva pra Nintendo, só saiu no Japão. A versão original, como vocês disse, tem a versão de arcade. Tem Splatterhouse 1, que é um port pra Sega Genesis, acredito eu. Splatterhouse 2, Splatterhouse 3, que é mais um biter map do que um jogo de plataforma. E agora eles já estão enfrentando os livros, né, que ainda faz parte da primeira fase. Esse item que tem ali no canto da tela é um hambúrguer, caso eles precisem ir pra recuperar o HP. Uma coisa interessante que tem nesse jogo, tem essa numeração no topo da tela. Essa numeração aí, no caso, é a experiência do personagem. Esse jogo, ele tem XP, no caso. E quando você atinge esse número máximo, o seu HP ele enche. E agora já é outro boss, que é uma referência, acredito que seja a referência aos demônios japonês, né. O pessoal vai assimilar mais a Menino Deus of Sista. Só um pouco na frente agora, como vocês podem ver, ele conseguiu matar o boss bem mais rápido. O que vai definir mesmo é execução do que eles fazem durante os bosses. Porque eles são muito bons na questão de plataforma. Ambos os runners, eu acompanhei os dois durante um tempo. Storm tá na frente agora, já tá enfrentando as galinhas no stage 2. E é bem estranho, né, esses bosses. São facas voando como se fossem assombrações. E ele tem que derrotar as facas. E não deixar elas atacarem ele, obviamente. Depois dessa sequência aí, a cozinha vai cair. Vai desabar o chão. E ele vai direto pro esgoto. O Brest Goss tá terminando agora a cozinha. O Storm deve estar mais ou menos uns 10 segundos na frente dele. E é 15 segundos por causa da exibição que ele teve nos últimos bosses. E nós perdemos a melhor cena do jogo aqui. Oh, eu acho que foi antes desse nível, onde o jogo te diz o B-garbage do Cesspool. Ha, ha, ha. É, nós só tivemos o B-garbage do Cesspool. Sim. Tem um monte de engraçado, sim. Tem alguns inimigozinhos aí meio chatinhos, como vocês podem ver no chão. O personagem se move mais lento dentro do esgoto mecânica do jogo mesmo. E esse boss aí é um ratinho. Ele tem que fazer a contagem da quantidade de ratos que passam pra ele poder fazer um pulo e fazer a execução certa pra matar ele num ataque só. Só que esse evento aí, quando você joga casual, ele te prejudica muito. Se você tentar atacar, o vento ele te joga pro canto da tela e com certeza você vai tomar dano desses ratinhos pequenininhos aí. O Storm passou de fase, tá na terceira fase, na fase do demônio. Tem aí, no caso, umas Pumpkins, que são os lacaios do boss final desse show. E é só questão de execução até ele chegar dentro da casa. Ok, ele chegou no miniboss aí, no caso são as Chainsaws, ele tem que derrotar essas Chainsaws aí que estão voando e tentando atacar ele diretamente. É tudo questão de execução, como eu disse antes, ele sabe exatamente o ponto certo pra poder atacar os inimigos. E ele já entra diretamente na outra sala que tem, no fundo, vocês podem ver aí, no caso que tem uma menina morta com um monte de aranha saindo da barriga. Bem, bem, bem bizarro. É tipo o filho do Jason mesmo, se eu penso. Esse jogo, ele é como se fosse uma mistura de vários jogos de terror que você vê dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 90. Storm teve um errinho aí de execução na questão das aranhas, só que assim, você não tem obrigação de matar as aranhas. O importante é que você consiga matar, acredito que as duas últimas, que a tela lá, a questão da tela lá, arrastar mais rápido, né, a animação lá já cancelar e você já ir pra próxima parte da fase. Então, o que eles podem fazer? Eles podem matar os inimigos ou eles podem simplesmente ficar esquivando. Só que se você não matar os inimigos, você não vai pontuando pra você ganhar XP. E do nada, a menina, ela já sai, ela tá viva, tá de boa, gente, como vocês viram. Grupou mais de 40 aranha na barriga, mas ela passa... Tem algum RNG ali, onde tem algum fator de sorte, que os inimigos podem expulsar mais rápido e você consegue passar mais rápido. Na verdade, se você quiser ganhar um recorde mundial, você vai precisar de isso acontecer, então... Uau, isso foi... isso foi algumas espadras. Agora o Storm tá passando pela parte da igreja, fazendo a execução básica dos inimigos. Não tem muito o... a questão não tem muito assim do que fazer nessa parte, só ir pra direita e atacar os inimigos. E aí tem o capetinho aí com a capa, fazendo os exorcismos aí bem doidos. É como foi falado aí antes, esse boss, ele é um dos bosses mais complicadinhos de você atacar, devido à questão de timing. E ele dá a execução em si. Ele tem uma RNG bem baixa, não tem muita variação. E o Storm Pro, ele é um runner que faz muitas runs de jogos de plataforma, então pra ele é bem tranquilo, é bem de boa. Bracequence não tá muito atrás. Ele tá começando agora o boss, é na segunda fase dele agora, no bodezinho do capiroto. O Storm Pro chegou no último boss do stage 3, é o The Fly, no caso é uma referência ao filme da mosca. Não sei quem viu o filme da mosca, né? Mas é um filme bem... bem, bem, bem trash e ao mesmo tempo é bem... bem estranho de assistir. É nojento como o Cesar, ele disse no chat. Mas o Storm, como ele já tá acostumado, ele conseguiu executar bem rápido aí essa boss fight. Bracequence chegou agora no The Fly, enquanto o Storm, ele começou o Diamond Lake Stage 4. Esse Stage 4, eu acredito que só tinha um boss, eu não me recordo bem. Acredito que seja só um boss que tenha nesse Stage, mas que eu estou ficando bem doidos nesse jogo, mas é super normal porque, além dos jogos que estão sendo lançados pelo chatão, a gente tá vendo um jogo... uma paródia de um jogo de terror, né? E o Bracequence acabou de passar pelo... no caso, pelo Stage 3. E vai entrar aí no Diamond Lake. E o Storm Crow está entrando, provavelmente, a longa escena do jogo. E essa menina aí, ela vai ficar dançando um tempo, é uma das cutscenes do jogo, então, tipo, não tem como você esquipar. Então, ele tem que apertar o botão e fazer a execução na hora certa, porque aí o personagem solta peido, no caso, literalmente. Aí, dependendo de como você faz essa execução aí, ela vai te dar um item, no caso. E esse item, acredito que seja uma orb, e essa orb aí, ela vai levar o personagem pro True Ending. Que, no caso, esse jogo, ele tem dois finais. Ele pegou a bola de cristal roxa aí, no caso, desculpa, eu acredito que eu tenha falado azul. O Storm Crow continua indo aí no Stage 4, como foi dito antes aí pelo personagem, pelo coach. E o Bracequence tá aí na mesma situação aí, da flatulência. É, se o Lorenzo, você aperta o botão na hora da cutscene, o personagem faz essa animação tipeindo, e, no final, ela fala que o personagem, ele é muito rude, e dá um item pra ele. É o Tubarão do filme antigo, daquele filme bem antigo, ou seja, anos 90, eu não lembro ao certo quando foi lançado o filme Tubarão, mas a maioria dos jovens aí no chat deve lembrar. Eu não tenho ideia do que essa coisa referência. Alguém quer fazer algo? Vou fazer um livro aqui. É o cara com um forco, eu acho? Eu não sei. É, eu também não sei de onde que veio essa referência, o boss desse boss é o Shadow. Eu não sei de qual filme de terror esse boss chegou a aparecer. E o Bracequence tá passando aí pela parte do Jaws, do Tubarão. 1975, nossa, Cesar. E eu chutando aqui 80, 90, meu Deus. E o BT, logo atrás dele, entra no boss de novo. Então, uma vez mais, mantendo ele perto. Então, você vai ver que isso é, definitivamente, um referenciamento. O Storm tá chegando aí no Diamond Camp, que é o Stage 5, a fase número 5 do jogo. Algumas execuções aí de plataforma, nada muito complicado de se ver. E ele vai entrar aí, no caso, nessa casinha aí que tem algumas mãos aí. E tem um mini esgoto, igual na fase 2 esgoto, no Stage 2. Então, o Bracequence tá um pouco atrás, ele tá, eu acredito que sejam duas telas atrás do Storm, conforme tá indo a race. E se o Storm continuar dessa forma aí, sem muitos erros de execução, ele provavelmente vai ganhar a race. Então, Dantas, esse jogo, ele tem uma mistura de várias referências de terror. Dos anos 70, 80, anos 90, entendeu? Aí, no caso, eu não sei todas as referências. Eu sou fã de filmes de terror trash, mas eu não sei ao certo se é uma referência do Evil Dead. E aí, o Storm tá enfrentando, no caso, o Lobisomem. É um dos bosses que você tem que ter um timing certo. Ele tem uma barreira, você tem que esperar pra poder atacar. Ele vai abusando, né, porque ele vai tomando dano e o Storm Pro, ele toma um pouco de dano pra aproveitar uns iframes e atacar o inimigo. Mas aí, o HP dele vai ficando bem baixo, então ele tem que prestar muita atenção nisso. Esse stage que o Storm tá agora, ele não tem boss, ele é só sessão de plataforma. E o Best Seekles, ele tá, no caso, enfrentando o Lobisomem, tá uns 20 segundos, praticamente a 30 segundos de distância. É que Dantas, esse jogo em si, ele não tem muita perda de execução por falha. Vamos dizer assim, tem jogos que você perde se você pular e você perde frame. Se você atacar, você perde frame. Esse jogo não, esse jogo você ataca e pula, ataque e pula. Agora, você tem falhas muito altas em boss fights, você perde ciclos, aí você vai perdendo tempo aos poucos, entendeu? Então, Speed Bones 2, ele vai ter muita continuidade. Cutscene, as well now, for Storm Crow. Hey, BT Gad, nice you in there. Storm chegou aí na... Eu gosto de chamá-la de Cleópatra, eu não sei ao certo quem é essa mulher, mas a gente tá no Egito, né? Então, vamos chamá-la de Cleópatra. E, sim, o jogo não deixa você gaspar aqui, eu não sei o porquê. Eu acho que eles estão realmente mecanicando uma mecânica importante, mas... Eu acho que você tá chegando na mesma parte do Storm Crow, só que ele só tá um pouquinho atrás, mas não... Talvez você está reforçando Cleopatra, um desses filmes, mas eu não lembro isso sendo um filme horror, então... É, antes, como eu disse no início da run, o Storm Crow, ele tá acostumado com jogos de plataforma. Ele tem vários World Records em jogos que são muito difíceis de executar, então, tipo... Questão de falha e erro contra ele numa run é... É muito, 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 muita perda de... Muita perda de tempo, desculpa, eu tive que dar um restart aqui na minha... Na minha restring. É, dá um refresh aí, host, eu tô conseguindo acompanhar aqui, no caso... Bom, no momento, o Storm, ele tá no... No boss final do jogo, na Pumpkin Evil. É o... É uma referência, no caso... Do... Do boss final do Splatterhouse, mas não tem nada a ver com uma... Com uma abóbora, o verdadeiro boss do Splatterhouse, depende muito de qual... Estão fazendo a contagem no momento de... De quantos hits o Storm tá causando no boss final. O Best Eagle chegou agora no... No boss final... É, exatamente, a restring, ela caiu, deu um F5 aqui rapidinho pra mim. Eu não tenho controle, infelizmente, galera, tem que... Tem que esperar o... O host... Então, o Storm já tá na reta final do... Da Pumpkin Evil. O... O Best Eagle está uns hits atrás... E Storm ganhou a race... Ele não tá olhando pra tela, por causa do... Dos blinkings que tem na tela da... Tipo, um... Um ataque epilético nas pessoas. Storm terminou a run com um tempo de 19 minutos e 53. Enquanto o Best Eagle está um pouco atrás, ele tá terminando a... O boss fight final. O Best Eagle está um pouco atrás, ele tá terminando a... É, como vocês podem ver, o final do jogo, na verdade, é um filme... É um filme e... O... Ele tá nos bastidores do jogo, o Rick tá nos bastidores do jogo, que o... O que o diretor, ele fala em japonês é mais ou menos assim, ele... Ele diz que foi incrível a gravação e que o filme, ele vai ser um sucesso... E o Best Eagles terminou o jogo em 20 minutos e 46, quase um minuto atrás do Storm... É, realmente, o Stormcrow, ele conseguiu aprimorar o World Record que ele já tinha nessa run... Essa run, ela não tava tão, no caso, otimizada pelo Storm, ele tava correndo na categoria N%, e o World Record dele era de 19 e 57, agora ele tá de 19 e 53 dentro do evento. Eu não lembro ao certo quanto que é o N% dele, mas ele tava muito bem na categoria N%. Ah, sim, muito obrigado ao SGDQ por nos acompanhar, sim, tenha um bom rosto do maratão. E aí, falou Splatterhouse, Wampaku Graffiti, é um, como eu disse, é um jogo... É, que só saiu no Japão, é uma sátira e referência, no caso, a vários temas de terror antigo. E, ao mesmo tempo, é um jogo do Splatterhouse, não é um jogo direto, é como se fosse uma continuação spin-off do primeiro jogo. E, é isso, minha participação aqui por hoje se encerra, acredito que eu volto amanhã com Tico e Teco ou Gaumplet. Valeu aí, galera, obrigado pela oportunidade, pela narração e fui! Falou, Thiago, brigadão. Valeu aí pela ajuda, cara. Ah, não, é verdade.